Por que o vento é frio? O vento é frio! Por que o vento não é que você? Olha, o Akashi está aqui. Olha lá! O vento! Então tá ótimo. Porque se você não está levantando, você vai deixar a vida de te roubar? Ah, puta que pariu! Levanta aí, né? Senão você se chama de guerreiro de Nashi e não vai levantado agora. Se você procura para um anime... Nossa, buguei. Se você procura com... Puta foda hoje! Tá foda! Se você procura para um anime original, muito original, com uma arte muito diferente, inclusive a arte desse anime ganhou prêmios, entendeu? Um enredo também que explora o espaço, o tempo, tal, o tempo... Volta no tempo, passado... E também que tem um foco em amor e outras loucuras aí do nosso Brasil. Brincadeira. Do nosso mundo. Você está no lugar certo, eu acho. Então, eu sou o Nashi e você está no Nashi Academy. O enredo é sobre amor no geral, porque ele conta parte da vida do autor do anime. Sim! O autor do anime contando sobre a vida dele. É um cara chamado Watashi, que quer dizer eu em japonês. E o que acontece na vida dele, que é muito louca e muitas vezes amorosa, entendeu? É muito amorosa e ele fala também muito sobre a sua vida de faculdade. Porém, ele conta isso de uma forma totalmente diferente. O anime explora questões do tempo, do espaço, de forma muito interessante e interligada. É uma quebra no espaço praticamente de tempo toda hora. Então, se você gosta desse tipo de anime de quebra do tempo, quebra de tempo, nossa, espaço, ai meu Deus... Tu deveria ver. Tu deveria ver. E outra que eu destaco aqui é a qualidade de animação, que é uma obra de arte. Literalmente, é uma obra de arte. Nossa, putz, que pariu. O anime é animado de forma diferente. Ele é bem mais bonito que um anime normal, assim. Inclusive, esse anime ganhou em primeiro lugar de animação no Festival de Média e Artes do Japão. Então, o negócio é bom mesmo. Watashi é o protagonista do anime. A história é sobre ele. Ele, inclusive, é uma personificação do autor. Ele é um cara reservado em relação ao humor. Parece um pouco nerd e possui uma personalidade normal. E tem o Ozu. Que é um cara que o Watashi sempre encontra. Ele avacalha tudo sempre ou dá uma ajudadinha, né? Ele é feio pra caralho. Ele parece quase um yokai japonês. Tipo, yokai no sentido de demônio. Tipo, é um demônio, velho. Puta que pariu. Olha a cara desse. Nossa. Ah! Ah! Ele é muito estranho. Mas tipo, muito estranho. Existem mais personagens e no todo eles possuem variações. E muitas. Mas muitas esquisitices. Não é esquisitice. É uma coisa que não falta nesse anime. Então, não se surpreenda, beleza? Eu não encontrei a OST pra baixo. Então, eu vou deixar aí o link na descrição. Que é esse espaço aí embaixo do vídeo. Para que vocês possam ouvir a OST desse anime. A OST, ela é bem única. Tem estilo próprio. Durante o anime, ela faz toda a diferença pra construir o clima ali. E outro ponto muito importante. É que quem criou as OSTs foi... Mitiro Oshima. Que foi a mesma pessoa que criou as OSTs de Fullmetal Alchemist. A OSTs de Fullmetal Alchemist. É... E tem no canal. É só você procurar. Então, tá de boa. Viu? Inclusive, é só você deixar o like lá. Porque aquele vídeo deu um trabalhinho. Porque eu vou te falar. É... Bom, o anime tem relação com o espaço-tempo. Então, é óbvio que o final é uma loucura de tamanho surreal. Mas é nessa parte, no final, que o anime se interliga. Que você vê as ligações. Que eles soltam frases durante os episódios. Que se interligam e fazem todo sentido no final do anime. E isso é bem interessante também. Esse anime é de boa. Se você ir curtir a história do autor. Ver o que ele passou. As suas histórias de amor. As suas loucuras. A sua vontade de sempre querer voltar no tempo. Basicamente, o anime mostra que cada escolha que você faz. Pode ter consequências diferentes. Então, pontos positivos. A animação desse anime. Que é uma coisa muito louca. Você tem que ver a abertura desse anime. E a engine desse anime. Que são, tipo, obras de arte. Da pintura. Da beleza. Aquele negócio tem que ter ganhado o prêmio. Porque, putz. E eles ganharam o prêmio. Entendeu? Então, o negócio não é brincadeira não. Não é mesmo não. Não é. Não é não. Não é não. Pontos negativos. É um enredo não tão dinâmico. Ele é um pouquinho lento. Ele vai contando as histórias e tal. Então, você tem um pouquinho de paciência. Se você não tem paciência para ficar ouvindo as histórias das pessoas. Pontos neutros. É um anime que fala sobre amor e outras loucuras do universo. Além de brincar. Brincar não. Explorar o espaço. Beleza? Então, não esquece de deixar aí seu like. Que é importante para mim ornar. Deixa aí seu like. Conto com você. Então, até mais. E... Bye. Tchau, tchau.